O mega vazamento de milhões de CPFs em 2021 continua em ascensão. Em outra reportagem, nós revelamos que a base de dados, que ainda inclui nome, endereço completo, telefone, escolaridade, renda, classe social, poder aquisitivo e muito mais, segue disponível na Deep Web e o hacker pode ter faturado até US$ 5 milhões com o negócio. Ainda como um desdobramento desse caso, o editor do Tecnoblog Felipe Ventura mostra com exclusividade que, junto de milhões de informações sensíveis, foi possível encontrar dados confidenciais de mais de 2 mil políticos. Além dos detalhes sobre esse vazamento, você vai saber nesse vídeo se existe uma forma de checar se o seu CPF está na amostra grátis do mega vazamento. Bom, primeiro vamos relembrar brevemente o que ocorreu. Em janeiro de 2021, TB revelou detalhes de um vazamento que expôs o CPF de 223 milhões de brasileiros. No total, eram 37 bases de dados com informações sensíveis. Descobriu-se ainda que todo esse volume estava à disposição de qualquer pessoa na internet aberta mesmo e não na Deep Web. O criminoso estava cobrando até US$ 1 por CPF. O preço variava, de acordo com a quantidade encomendada. Após a repercussão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, cobrou uma investigação do governo federal. A NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão criada em 2019 para fiscalizar se a LGPD está sendo cumprida, se viu no meio de um caos, demorou para se pronunciar e dias depois garantiu que iria investigar o ocorrido. No mês passado, aos repórteres Pedro Knot e Bruno Inácio, a NPD disse que não comenta fiscalizações em andamento. Portanto, não temos nenhum status da investigação até agora. A PF, por sua vez, prendeu o suspeito em Minas Gerais, mas também não comenta sobre o caso, pois, segundo eles, não há fontes disponíveis para concessão de entrevistas. E um ano depois, o Tecnoblog descobriu que esse material continua disponível agora na Deep Web. Isso também significa que mais pessoas têm acesso a ele e, segundo o especialista consultado pelo nosso editor, o hacker responsável pelo vazamento pode ter faturado até US$ 5 milhões. Para relembrar tudo isso e entender como o criminoso pode ter conseguido todo esse dinheiro, basta assistir a primeira reportagem que publicamos sobre o caso aqui no TB. O link está disponível na descrição desse vídeo. Ok, falemos agora da tal amostra grátis. Dois meses depois do vazamento, nós descobrimos que o hacker havia reduzido o preço do arquivo. Ele passou a vender 40 lotes por US$ 750 cada, com mais de 5 milhões de CPFs e pouco mais de 1 milhão de CNPJs. Sim, o Tecnoblog também mostrou com exclusividade outro vazamento com 40 milhões de CNPJs. Para estimular a venda, o responsável pelo negócio legal oferecia uma amostra grátis. Por exemplo, a nossa reportagem encontrou a base Grupo 1, que reúne em ordem crescente os primeiros 5 milhões de CPFs vazados. É nessa amostra que encontramos dados de 2.578 políticos eleitos em 2018 e 2020. Em detalhes, a amostra do mega vazamento atinge 2.169 vereadores, 169 prefeitos, 185 vice-prefeitos, 20 deputados federais, 29 deputados estaduais, 4 senadores, um vice-governador e um governador. O Tecnoblog identificou que nessa lista ainda aparecem um ex-ministro e um presidente de uma estatal. A nossa equipe não encontrou nenhuma informação dos ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Também não encontramos dados de Jair Bolsonaro nem dos atuais ministros do STF. É importante explicar que é normal o TSE exigir dos candidatos data de nascimento, CPF, título de eleitor, bens em seus nomes, dentre outros dados. Contudo, o hacker conta com informações que não são de conhecimento público. Estamos falando de endereço residencial, telefone pessoal, CPF dos parentes, detalhes de aposentadoria e score de crédito. Em conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Tecnoblog não vai divulgar o nome dos políticos afetados nem as áreas onde eles atuam. Como dissemos na primeira reportagem dessa série, tanto as informações de anônimos quanto as de políticos ficarão disponíveis na internet por um bom tempo. Um especialista em cibersegurança ouvido pelo Felipe garante que essas bases poderão ser encontradas em 2023, 2024 e 2025 por valores menores, uma vez que muitas pessoas já terão acesso a elas. O arquivo do hacker reúne CPFs em ordem crescente, começando em 000 e ainda tem aqueles que se iniciam em 006, com exceções. Alguns deles têm esses formatos que aparecem na tela. Ok, mas existe uma forma de consultar se os meus dados estão expostos? Infelizmente, não. Caso tenha os seus dados vazados, é muito importante ficar atento para não cair em possíveis golpes. Você deve usar senhas fortes e ativar a autenticação de dois fatores, mas não só isso. Com as suas informações pessoais em mãos, os criminosos podem, por exemplo, aplicar o golpe de phishing, que consiste em tentar enganar a vítima se passando por um representante de instituição ou até mesmo um parente ou amigo para obter credenciais e outras informações confidenciais. Eles também podem aplicar o spoofing, outro golpe muito popular em que o criminoso se passa por você e tenta usar os dados para acessar sites de compras, mensageiros como WhatsApp e mais. Lá em tecnoblog.net você encontra um post completo com todas as dicas para se proteger. O link está aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Não deixe de assistir ao primeiro vídeo dessa série, que traz mais detalhes sobre o aniversário de um ano do megavazamento de mais de 200 milhões de CPFs e outros dados. Todos os links que você precisa estão aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de compartilhar a sua opinião lá em comunidade.tecnoblog.net. Aproveita e se inscreve no nosso canal e clica no botão de gostei para ajudar na divulgação. Tchau e até mais!